Filho, o tempo passou Você se escondeu Filho, eu te chamei aqui Pra ganhar pra mim almas que se perderão Filho, você se esquece que um dia chorou Filho, você não se lembra que eu te consolei Hoje vi o alma chorando, gemendo e sofrendo E você nem ligou Parece até que se esqueceu Que você é sério e eu sou teu Senhor De um vaso velho eu te fiz sobrar de arte Eu te levantei do pó Pra levar minha mensagem Se for preciso Eu te refaço de novo Você é meu escolhido Filho, receba renovo De um vaso velho eu te fiz sobrar de arte Eu te levantei do pó Pra levar minha mensagem Se for preciso Se for preciso Eu te refaço de novo Você é meu escolhido Filho, receba renovo Filho, você se esquece que um dia chorou Filho, você não se lembra que eu te consolei Hoje vi o alma chorando, gemendo e sofrendo E você nem ligou Parece até que se esqueceu Que você é sério e eu sou teu Senhor De um vaso velho eu te fiz sobrar de arte Eu te levantei do pó Pra levar minha mensagem Se for preciso Eu te refaço de novo Você é meu escolhido Filho, receba renovo Filho, receba renovo De um vaso velho eu te fiz sobrar de arte Eu te levantei do pó Pra levar minha mensagem Se for preciso Eu te refaço de novo Você é meu escolhido Filho, receba renovo Filho, receba renovo Filho, você se esquece que eu sou teu